Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que crítica de Lula foi a Benjamin Netanyahu e não ao povo de Israel. Chanceler Mauro Vieira irá em março ao Senado debater crise diplomática após fala de presidente brasileiro sobre o conflito no Oriente Médio. Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chega ao Brasil para discutir confronto em Gaza, reunião do G20 e eleições na Venezuela. Alexandre de Moraes nega pedido de Bolsonaro e mantém depoimento de ex-presidente da República sobre trama golpista para esta quinta-feira. O Brasil News começa agora. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu o presidente Lula após críticas a Israel. Alexandre Padilha diz que o presidente Lula fez uma crítica direta ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e não ao povo de Israel. Então, quem está comprometido no cenário geopolítico internacional é o Netanyahu. E é muito importante essa diferenciação. Quando o presidente Lula faz uma crítica a Netanyahu, está criticando o primeiro-ministro de ocasião nesse momento, Israel. Em nenhum momento o presidente Lula critica a existência do Estado de Israel. Muito pelo contrário, ele é o primeiro presidente da história do Brasil a pisar em Israel enquanto presidente da República. Em nenhum momento ele contradiz a tradição da nossa política externa. E, mais uma vez, o presidente Lula se sensibiliza por uma questão humanitária em função de um massacre que está acontecendo, de mais de 30 mil mortes, mulheres, crianças, hospitais sendo bombardeados, que está gerando, inclusive, uma reação internacional a ponto de os Estados Unidos mudar sua posição e defender o cessar-fogo. Questionado sobre possível rompimento das relações comerciais entre Brasil e Israel, Padilha diz que as relações entre os dois países são sólidas e que em nenhum momento na reunião desta segunda-feira entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o embaixador israelense no Brasil, essa questão foi colocada à mesa. A crítica do presidente Lula não é o Estado de Israel, não é o povo de Israel, é uma crítica ao governo de ocasião de Israel nesse momento, de o Netanyahu. As nossas relações são anteriores a isso, são sólidas e construídas antes disso. E, na minha opinião, queira Deus que a gente tenha o cessar-fogo o mais rápido possível. Que Israel, que está cada vez mais isolado na sua posição, assuma um papel de respeitar aquilo que são as relações da ONU para que a gente possa crescer cada vez mais nessa cooperação. Em entrevista na Etiópia no domingo, Lula comparou as ações de Israel na faixa de Gaza, na guerra contra o Hamas, ao holocausto promovido pela Alemanha nazista. Após a declaração de Lula, o governo israelense declarou petista persona non grata. Medida utilizada nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo no país. O ministro das Relações Exteriores, Alexandre Padilha, seguiu o script já delineado pela primeira-dama Janja. Falou exatamente o que a primeira-dama já havia dito, não é? E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, irá ao Senado em março debater a crise diplomática entre o Brasil e Israel e, até o momento, 113 deputados solicitaram impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar. O chanceler Mauro Vieira comparecerá em março à Comissão de Relações Exteriores do Senado para debater a crise diplomática entre o Brasil e Israel, gerada após a fala do presidente Lula sobre o conflito entre israelenses e o grupo terrorista Hamas. A ida de Mauro Vieira à comissão foi negociada pelo presidente do colegiado, o senador Renan Calheiros. O parlamentar disse que convidou Mauro Vieira para debater a crise em uma audiência na CRE e que o chanceler se prontificou a comparecer na primeira semana de março. No último domingo, Lula comparou a resposta de Israel na faixa de Gaza contra ataques do Hamas ao extermínio de judeus por nazistas, liderados por Adolf Hitler. A declaração provocou enormes reações israelenses e o governo do país declarou o mandatário brasileiro persona non grata. Como resposta, o governo brasileiro mandou o embaixador em Israel, Frederico Maia, voltar de Tel Aviv para o Brasil. As medidas foram tomadas, segundo o comunicado do Itamaraty, diante da gravidade das declarações desta segunda-feira do governo israelense. Até o fechamento desta reportagem, um pedido de impeachment contra o presidente Lula tem o apoio de 113 deputados. Desses, 33 são de partidos da base do governo. Para os deputados, a declaração polêmica foi um crime de responsabilidade. E para o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias, as declarações de Lula sobre Israel são tão desastrosas que podem prejudicar o Brasil em vários níveis. Vamos acompanhar a análise. Vamos começar pelo Front Internacional. Não colaborou, a crise não colaborou e não está colaborando para o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. E, de certa forma, colocou o Brasil no cenário internacional, num alvo sujeito à crítica dos que não aprovam as declarações do presidente do Brasil com relação àquele problema do holocausto, etc. Aqui no fronte interno, nós temos uma oposição cada vez crescente, é claro, das comunidades judaicas do Brasil, dos evangélicos que sempre apoiaram Israel. Lembre-se daquelas presenças de gente em frente aos quartéis, aquela bandeirinha que... Aquela bandeirinha é a bandeirinha evangélica de apoio a Israel. Também aqui no fronte externo, causou a provocar a oposição de judeus liberais e também de eleitores judeus ou não, que teriam votado no presidente Lula para evitar a volta de Jair Bolsonaro ao poder. Pois bem, aí nós temos uma questão meio complicada, que é a questão política. A legislatura começa com as disputas entre o presidente Lira e o coordenador político do governo, o ministro Padilha. Aí você tem a reoneração da folha de pagamento. Aí você tem a possível reunião de Lula com o Pacheco ainda essa semana, no máximo na próxima, para tratar deste assunto. Aí você tem a pauta econômica do Haddad, que corre atrás de empresários para conseguir mais apoio para a sua aprovação. Aí você tem a informação de que 100 deputados vão pedir o impeachment do presidente Lula. O que não tem nenhum significado, é uma bobagem, não há nenhum fundamento jurídico para esta questão. Uma coisa parece que está certa. O entorno do presidente apoia plenamente o presidente. E isso indica que, se para levantar o persona não grata, o país precisa pedir desculpas e o país precisa reconhecer que errou, não vai acontecer, porque o Brasil não se retratará. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará ao Brasil para reuniões com o presidente Lula. O encontro visa discutir questões bilaterais e globais entre os dois países. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarca no Brasil para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é que o encontro entre os dois ocorra na quarta-feira. A agenda do secretário ainda inclui a participação em reuniões do G20, que reúne as maiores economias do mundo. O Brasil preside o G20 neste ano. Durante a visita à Lula, Blinken deve discutir as questões bilaterais e globais entre Brasil e Estados Unidos. A expectativa é que os dois também conversem sobre o conflito entre Israel e Hamas. Isso porque, como secretário, Blinken tem atuado na negociação entre países para tentar acabar com a guerra. Como parte da visita ao Brasil, o secretário ainda deve enfatizar as comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Segundo o governo norte-americano, em território brasileiro, Blinken ainda ressaltará o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil no G20. E a seguir, ministro Alexandre de Moraes mantém para esta quinta-feira depoimento de Jair Bolsonaro sobre suposta tentativa de golpe de Estado. Municípios de São Paulo começam a aplicar vacina contra dengue em adolescentes. Brasil registra mais de 650 mil casos da doença. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já.